Seguinte, eu sou o Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu vou jogar um jogo da salsicha. Na verdade, um salsichão. Tá meio estranho. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que quer saber um pouquinho mais de mim, quer me conhecer um pouco mais, acessar o primeiro link da descrição, onde você pode comprar na pré-venda o meu livrão. Não é um livro, nem uma revista. Ou talvez não é uma revista. Um revistão? Um livrão. Eu só sei que tá no primeiro link da descrição. Então, esse jogo da salsicha é como se fosse uma batata quente. Tem aqui Twist Me, que no caso é pra você girar a salsicha. Tem aqui Street Me, que é pra você puxar a salsicha. Tem o Poke Me, que é pra você apertar o botão da salsicha. E também tem o Deep Me, que no caso é o botão que fica embaixo da salsicha. E eu acabei pulando o Shake, que é um negócio que você tem que sacudir a salsicha. Eu sei que vai sair vários memes depois desse vídeo. Eu sei. O negócio é, a salsicha, ela tem tudo isso. Mas como eu vou saber a hora de apertar? Então, ela vai falar comigo. Ela vai simplesmente falar comigo. Ela vai falar, poke me. Aí você tem que apertar. Come on, poke me. Tipo, vai logo. Aperta. O negócio é, eu trouxe aqui um amigo meu, que ele não manja muito de inglês. Na verdade, eu trouxe dois amigos meus, que também não manja muito de inglês. Pra eles virem aqui fazer esse jogo comigo. Toda vez que, por exemplo, alguém errar, vai ter que twittar alguma coisa constrangedora no Twitter. Ou melhor dizendo, se eu ganhar, eu twitto no Twitter da pessoa. Entendeu? Tá pronto? Preparado? Primeira rodada, só pra testar. Eu vou deixar os nominhos aqui na frente, pra gente meio que mentalizar e decorar. Senão não vai ter como. Eu aperto, ele vai pedir um negócio, depois eu passo pra você e você faz. Tá ok. Tudo bem? Tipo uma batata quente. Uhum. Vamos lá. Come on, play with me. Poke me. Poke me apertar, né? Dip me. Poke me. Poke me, o que que é isso? Poke me, será que ele falou pouco? Eu não sei qual que é. Será que tá ligado? Tá ligado. Ah, acho que agora tá. Vai. É dip me. Ah, ele fala mó diferente, mano. Papelzinho pra lá. Agora é hora, português. Ele não fala de novo. Ele não fala. Ele vai falar muito rápido, a gente vai ter que saber. Sem justos. Vamos. Esse jogo é injusto. Ó, ó. Só pra gente decorar. Twist me. A gente dá uma giradinha. Fechou? Fechei. Twist me. Ok? Ok. O outro é poke me. Poke me é fácil, é só apertar o botão. O outro é shake me. Faz aí, você. Faz você. Exatamente. E o dip me, que é aqui, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Vamos startar. Era shake me. Fique quietinho. É mó difícil. Só pra gente ver se a gente tá acertando mesmo, vamos chamar duas pessoas que falam inglês. Duas pessoas que falam inglês e vai entender como tá funcionando o negócio. Eles vão testar. Se eles errar, a culpa não é nossa, entendeu? Não é esse negócio que fala errado. É, vamos lá chamar. Ó, o negócio é assim. Essa salsicha aí tem movimentos. É tipo como se fosse uma batata quente. É de criança. Criança acima de seis anos já consegue fazer isso. Então, se vocês não conseguirem, mano, pelo amor de Deus, dois falam inglês, dois sabem o que ela tá falando. Ó, olha os sinais. Posso pegar ela? Pode, pode. Tá, vamos lá. Giro. Twist. É. Stretch. Pouco, que aperta aí. Aperta você. Balança. Não, agora fecha. Qual é fechado. Aí o deep me é o apertar. Deep me é apertar? Onde que aperta? Aí embaixo, né? Aqui, ó. Fazer assim. Ah, esse balançar aqui eu não entendi. Mas o que eu fiz agora? Check out mais... Você fez o shake. Faz o shake de novo. Não, pera aí. Como que sabe que você tá balançando? Twist, stretch, poke, shake e deep me. Não precisa responder, não precisa repetir não, Robicol. É isso, mas não entendi, Du. O que que eu tô fazendo aqui? É tipo a batata quente pra ver quem faz mais. Agora você liga. Como que eu ligo? Atrás. Vai. Ah, poke me to start. Ih, caraca, eu não lembro o que é stretch. Tentei. Ah, fiz três, olha. Você agora. Eu fiz três? Vai. Calma aí, vira caixa aí, Du. Ah, você errou três também. Agora é minha vez, pera aí. Ele falou shake me. O Gabbro não ligou, tá aqui atrás. Vamos lá, poke me to start. O que que ele falou? Acho que era isso mesmo, mas você demorou muito. Nossa, tem que ser muito... Tá, meu score foi 2. Foi 2. 2. Dessa vez to com a musiquinha, por quê? Vai, poke me. Eu não sei o que é esse. Ah, fiz errado. Ah, o Rabicó é melhor que eu. Aí, ó. O Rabicó fez o dobro. O Rabicó fez o dobro que eu. Vamos de novo? Ah, não, o twist era aqui. Droga, eu sou muito ruim nesse jogo. Esse que é o problema, você viu? Eles falam inglês, eles entendem. Você não fala inglês? Não. Eu tento. Ah, então pera aí, deixa eu chamar outra pessoa pra eu jogar com você. Alguém que fale, porque eu não sei falar. Eu também não falo, cara. Tipo, tá igual pra igual. Não, não tá. Você entende melhor que eu. O negócio é o quê? Eu percebi uma coisa. O Rabicó fez mais ponto que o Gabba. Isso porque o Rabicó mora aqui há 10 anos. O Gabba aprendeu inglês no Brasil. Ou seja, o inglês do Gabba não é tão forte quanto o do Rabicó. Ou não. Não sei. Tô mentindo? Eu acho que tá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui então. Uma conversação educada nos Estados Unidos. Como você tem com uma pessoa? Gabba, inicia, vai. Hello, sir. A gente já tá de sacanagem. Tem 19 anos o cara tá me chamando de sonho. Olha que vacilou. É, a gente vai conversar como se fosse tipo, moleque de escola. Engie, o que é, mano? Oi, o que é, mano? Como você tá? Eu tô muito bem, NEO. Muito bem, obrigado. O que você fez hoje? Ah, eu não fiz nada. Eu estava jogando com o meu computador e eu fiz alguns vídeos, porque agora eu sou um youtuber muito bom. Eu espero do fundo do meu coração que o meu editor tenha entendido tudo pra colocar a legenda, porque tipo, eu não consegui. Vou tentar, português. Vou tentar, só você. Deixa o papelzinho aqui. Deixa o papelzinho aqui. Vamos lá. Você fez certo. Eu fiz, mas foi muito devagar. Pera, pera. Vamos tentar, calma. O que é, Fih? Eu tô começando o melhor. Pode ir? Vai. Ai, eu vou colocar o meu computador. Drill me. Your score is 11. Caramba, Uzi! Palmas! Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tentar também. Lendo. Vamos ver se eu consigo mentalizar. Twitch, Trish, poke me, shake e dip, ok? The high score is 11. Poke me to start. Poke me, dip me. Oh, no! You're the worst. Ele não fala dip me. Ele fala alguma coisa dip me. Ok, vou tentar de novo. Eu não vou conseguir fazer isso. O que ele falou antes? Isso eu não sei, mas depois ele falou twist me. Ah, então ele me bugou. Provavelmente ele quis te enganar e eu não caí na pegadinha dele. Portuga foi incrível. Agora vamos deixar o Rabicó e o Gaba. Poke me, shake me, shake me, shake me, twist me. Stretch me, poke me, shake me, dip me. Ah, o Diff sempre falha. Oito. Tô chegando em Portuga. Mas o meu chego no Portuga. Vamos então, hein. Outro. Diff sempre falha. Sentido em Portuga. plano de febre. Tônio. 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 Ah, mas você me salvou, hein, Gabo? Que isso, e aí, parceirão? Eu vou treinar e vou voltar aqui de novo com essa salsicha aí, que eu quero ganhar de você. Se você não tivesse me falado naquela hora ali, eu não te entendia, eu ia perder logo ali. Verdade, ele teve ajuda, então, tipo, 10 pontos pro Gabo e 10 pontos pro Robicói, então vocês estão atrás de mim. Não, então eu tô com 18. Metade, metadinha? Ah, legal. Ah, então se eu for contar os anteriores, eu tô com 34 aí, que isso. Calma aí, deixa eu jogar mais então. Não, mas eu percebi que ele falou uma coisa ali no meio. Ele fala pra enganar. Sim, ele fala give me. Tem um give me? Ah, então o give me pra você trocar. Não, o give é pra você, tipo, fazer nada. Não, 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 não. Você tem que fazer nada até ele falar outro comando. É, give me, só segurar. Ou é pra você dar pro Robicói. É, pra passar pro amiguinho, porque é um jogo pra jogar de duas pessoas. Verdade, então. Um plus, entendeu? Ah, então quer dizer, é de dupla. Ó, que legal, hein, Robicói. Então, ó, isso aqui, vai pra trás. Olha, impossível agora. Agora vamos fazer a dupla. Então, nossa dupla contra a sua dupla? Pode ser. Top, vamos ganhar. Portuga não faz merda, Portuga. Ah, eu consegui mais que você, você falou pra mim fazer merda. Eu acho que eu tô sacando já, tá? Então vamos lá. Só porque você sacou, você é melhor que eu agora. Não, tô falando que não importa fazer merda. Eu também não vou tentar não fazer. Ah, tá. Melhor de três? Melhor de três, ó lá. Eu esqueço. Tá no turbo esse negócio aqui. Ah, dig me. Me confundi. Tá da hora essa dupla aí. Tem o turbo, dá muito rápido. Vamos colocar no easy, ó. Agora que eu entendi. Tem o single, tem o double e tem o turbo. Eu fiz no double, eu fiz 11. O Robicói fez no single, 20. O Robicói fez no mais fácil, 20. Tá, vamos jogar o single então, pra ser justo. Passar o recorde do Robicó. Stretch me. Eu confundo os dois. Vai, fica na sequência, besta. Vai lá, Edu, não tá difícil. Vai lá, Gabba. Sou eu agora? Você vai começar? Eu vou começar. Você começa, passa o Robicói e depois volta em você. Ah, não, então começa você. Não, pode começar. Não, você, você é melhor que eu. Gostei, 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 gostei. Depois vai ter que voltar. Depois uma vez o Gabba começar. Ah, é? Vai ser tipo melhor de três de... Melhor de três de três? Ah, perfeito, então começa aí, Robicói. Tô muito confuso, mas vamos lá. Só, eu vou jogar. Ó, vai. Tá no turbo. Ah, ah, tá no turbo. Mentira, isso não tá no turbo. Essa dupla me envergonha, cara. Posso ir? Vai. Ah, Deeply. Ah, meu Deus, não consigo. Ah, meu Deus, não consigo. Ah, o Deeply é muito rápido. Oh, meu Deus, seu score é 22. Oh, novo recorde. Olha, Portugal, o recorde do Rabicó foi 22. Vai ser difícil a gente passar ele. Agora é você que começa. Eu começo? Meu Deus do céu, é muito difícil. O Rabicó tem vantagem. Ele tem. A audição dele foi treinada durante anos aqui, então é mais fácil ele entender o que o Cassius Alcicha tá falando. Tchau. 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 Que número é 18, Portuga? Que número é? 18 Tudo bem, meu parceiro aqui está ganhando 36 36, moleque Quero ver o Rabicó e o Gabba passar o 36 Se empatar, aí é melhor de 3 Porque tipo, foi uma vez a gente, uma vez o Gabba Duas vezes, primeira rodada, correto? Agora foi eu de novo E daí vai ser o Gabba, e o Gabba e o Rabicó e o Patá Vai ter a terceira, que é melhor de 3 Se não, perderam, vão perder Eu acho que eu não vou conseguir, então Não tem que achar, tem que ter certeza Fala, eu vou bater 40, você vai fazer 40 Não, mas eu estou com fé em você Outra fé que eu tenho, sempre ganhando Portugas nos desafios Nunca ganhei dedu, mas vai saber Eu ganhando Portugas de novo Vou começar aí, Rabicó Ah não, eu não consigo Eu sempre fico confuso Bora Shake me Vai vir pra mim agora. Vai, Gabinho, vamo embora. Não, rapaz, você tem que fazer 36 agora. Faz 3 aí, combina 36 com 3. Ah, vocês vão ficar tão saindo. Gaba, gaba, vamo embora. Calma, calma, silêncio que agora eu vou começar e eu vou errar na primeira. Ah, o Jeep é muito rápido. Your score is 18. Tá bom, tá valendo. Tá bom, tá melhor que eu, Gabi. Eu fiz um. Você só fez um todas? Não, não. Fiz 24 na outra. Como que uma criança de 6 anos brinca ali se a gente não consegue? Uma criança deve fazer 20, não sei lá, 200 pontos. Tá maluco. Queria falar que eu sou péssimo nisso. Queria falar que eu vou treinar e vou fazer melhor. Pode ter certeza que em algum deles vlog aí eu vou tá fazendo 200 pontos no jogo da salsicha. Pode ter certeza. Eu tava confundindo to wish me com o que que é outro? Stretch me. Rodar e puxar. Tá vendo? Eu não sei. É coisa de inglês, gente. É muito difícil. Mas beleza, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe, deixa um like. Você queria ter uma salsicha dessa? Comenta que é muito importante. E agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!